Vamos de volta com o seu Tudo de Bom. Deixa eu mandar um beijo especial aqui pra o Nicolas e o Micael Silvestre, que são de Atalaia, viu? A mãe deles que manda, que é a Janaína Alves. Beijaço pra vocês que acompanham o Tudo de Bom todos os dias. Quem tá na nossa live também, já mandei beijo no intervalo, mas tem a Val, o Ronald, o Mari Tenório, o Alain, do Rio de Janeiro conectado com a gente, Maurício, Aninha, beijo pra todos, viu, gente? E chegou a hora da gente saber o destaque de hoje e você vai ver a reportagem completa logo mais no Plantão Alagoas. Vamos de notícia agora. A Operação SESMARIA ALAGOANA foi deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal do Brasil e a Controladoria Geral da União. Estão sendo cumpridos 42 mandados judiciais de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva, além do sequestro de bens móveis e imóveis, inclusive veículos e imóveis de luxo, além de fazendas visando possibilitar o ressacimento ao erário que foi lesado em milhões de reais pela organização criminosa. O roubo do dinheiro público pode ultrapassar 10 milhões de reais. E todos os detalhes você vai acompanhar no Plantão Alagoas e no Jornal do Estado. Espero por você. Muito bem, gente, informações completas. Vocês veem no Plantão Alagoas e também à noite no Jornal do Estado, tá joia? Chegou a hora. Ai, tava louca pra conversar com ela. Gente, tenho esse prazer de receber aqui as bailarinas que vão estar num espetáculo incrível. O espetáculo envolve Don Quixote e Beatles em um espetáculo só, certo? O nome é Divina Causa. Hum, promete, hein? Maria Emília Clark, que está à frente desse projeto, veio conversar com a gente, contar tudo, todos os detalhes. Bem-vinda novamente. É uma adaptação, é uma mistura pra quem tá aí em casa que ainda não entendeu. São coisas diferentes. Eu achei incrível essa união, essa junção. O princípio fundamental da Divina Causa é o respeito. É respeito à técnica do balé clássico, é respeito à nossa memória, é respeito ao congraçamento dos povos. Então, o Don Quixote, ele simboliza a perseguição de uma utopia, de um sonho. E o Beatles vem como uma realidade, como uma... Onde aconteceu a união dos jovens através da música, né? Então, é uma adaptação pra crianças dos 30, dos 3 aos 60 anos de idade. Nossa, então, pra todas as faixas etárias. Isso. Com cenários, assim, incríveis, que foram pesquisados a partir de várias companhias internacionais e brasileiras. O cenário tá muito especial. Conta com a companhia Maria Emília Clark, que já são 19 anos. O balé Maria Emília Clark, também. O projeto social, que é a alma da nossa casa. E ia te perguntar, gente, por quê? Meu Deus, se a companhia tem um projeto social, que eu queria que você contasse. Há quantos anos existe essa causa tão nobre? A gente iniciou no... E você é à frente disso, né? São 19 anos, a gente iniciou no Papódrom, enquanto eu era coordenadora da Fundação Teatro Deodoro, assim que eu retornei do Balé Estádio de São Paulo. Sim. Não é? E ele se perpetuou até hoje. Tivemos o apoio da Diteal e agora, neste espetáculo, estamos com o apoio da Fundação Municipal de Cultura. O que simboliza pra gente é a... A gente precisa... É o fazer agora. A gente precisa estar presente. Cada um tem que atuar, cada um tem que construir a sua própria história, tem que buscar o seu caminho, pensando em unir sempre o quintal com o jardim, não é? Eu acho que é a união no nosso espetáculo, a gente tem crianças especiais, a gente possui os bailarins profissionais. Inclusão social, né? Não é? E aí, tanto na primeira parte como na segunda parte. A segunda parte, ela propõe um pré-requisito do que a gente chama dos musicais. Hoje em dia, o grande campo de profissional, o tipo bailarino, são os musicais. São Paulo, é o que os bailarinos estão sobrevindo, além das companhias, são os musicais. Então a gente une sapateado, jazz. Olha, temos fotos aí, Emília, olha que lindas, né? Quem é? Luana Nunes. Todas começaram desde pequenininha. Mostra o processo pedagógico da escola, o projeto é incrível. Elas começam a partir dos três anos de idade e se formam e continuam, não é? Então, assim, o mais importante de tudo é que esses alunos e esses ex-alunos compareçam. Venham assistir o espetáculo da gente. Sexta-feira a gente vai estar com o ensaio das oito e meia da manhã até as onze horas para 600 crianças da rede pública de ensino. É uma atividade que aos 19 anos a gente faz. Isso para a gente é adivinar a causa. É atuar no Estado que precisa de atuação. Então isso para mim tem a validade maior para a gente estar aí. Parabéns, Lu. Precisamos de pessoas como você para manter essa causa viva, né? É. E a gente vai estar na sexta-feira uma estreia para os pais e alunos às 19 horas e para o público no sábado às 19 horas e domingo às 17 horas. Às 17 horas. Mais cedo. Com todos os convidados. Queria agradecer a importante participação da TV Ponto Verde no Estado. Eu acho que sempre sou muito bem-vinda. Eu acho que o artista, ele precisa disso. Vocês também fazem o projeto de memória de vocês. Isso é um congraçamento. Quando eu estou falando do Don Quixote, eu estou falando de um ficcionista espanhol, né? De 1605, que primeiro fez um livro, depois se transformou em ópera, depois em balé. Mas eu estou falando do mundo. Estou falando de um ideal. Quando eu falo de Beatles, eu estou falando de uma companhia inglesa, de música, mas que uniu povos e uniu gerações e que está também dentro desse projeto. Então, assim, é isso. Eu acho que o espetáculo, ele traduz isso. A gente precisa construir a nossa história com amplitude, com dignidade. As meninas são lindas, todas. Lindas e talentosas. Vai, da portaria, vai, todos têm o mesmo potencial de igualdade. Nossa escola, todos vão para frente, todos vão para trás. Todos exercitam o poder de estar e de se colocar em cena enquanto cidadão. Isso para a gente é uma esporte. Muito bem, isso é o que vale. Emília, o pessoal de casa deve estar louco para ver, né? Então, as meninas se prepararam. Uma pequena apresentação para o Tudo de Bom. Não é isso? Estão prontas? Solo de Kitri, de Don Quixote. E vamos agora, já estão prontas? Música pronta? Não vamos deixar ninguém curioso, né? Com esse espetáculo maravilhoso, né? E agora um gostinho, só para vocês ficarem com gostinho, porque detalhes de data, hora, local, a gente já passou e vai deixar tudo no Instagram também. Tá jóia? Obrigada, Monique. Segui. Sol do som! E agora um gostinho, né? E agora um gostinho, né? Uau! Palmas, gente! Que linda apresentação! E isso foi apenas um trechinho. Queria que a balharinha recuperasse o fôlego. Deixar a professora falar um pouquinho da história dessa linda balharinha. Renata começou três anos. Gente, na ponta do pé. Quantos anos já de balé? Já tenho uns 10, 12 anos de balé. Tem como? Iniciou do Baby Class. Porque, gente, olha, vocês já não tem noção que é até na ponta do pé aqui. Parabéns, viu? Pelo trabalho, pela arte. Quantos anos de balé, meu amor? Eu tenho 19 anos. Eu comecei aos 6 anos de idade. Eu já tenho 25. E é 19 anos de... De um sonho que a gente persegue, né? De um sonho. E a Emília, ela proporcionou isso pra gente. E eu só tenho a agradecer. Eu acredito, acredito mesmo. Tem a apresentação pra ela também, né? Fazer o convite pra quem tá em casa? Então, vamos dar reforçada? Atenção, gente. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Vai, faz o convite. Sábado e domingo, às 19 horas. No sábado, às 19 horas. E no domingo, às 17 horas. Mas a gente tá deixando aberto o ensaio da sexta-feira, dia 30 de 11. Tem esse detalhe. Pra 600 crianças da Rede Pública de Ensino, que tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura. E que as pessoas contatem no 99103-6674 pra acesso a essa atividade. É muito importante a gente conhecer e participar, né? E ver essa arte linda, gente. Olha, a gente vai pro intervalo rapidinho, né? Tem mais? Vamos pro intervalo daqui a pouco, gente. Gente, você escolhe na vida profissional, o que você escolhe na vida profissional, diz o que você vai ter dela. Tem bate-papo, incrível. Tá certo? Depois do intervalo. A gente vai pro intervalo, mas a gente vai com uma belíssima apresentação da nossa outra bailarina, que já tá aqui prontinha. Quero que o som fique pronto pra ela também, porque tem mais uma apresentação de casa. Som pronto? Vamos lá! A gente vai pro intervalo. A gente vai pro intervalo. A gente vai pro intervalo.